O Rábio vai vir aqui também com a gente para que nós vamos falar com relação a uma situação no bairro Guarujá. Isso relacionado a pedestres e também a trânsito, né Luiz? É, tem muito carro, tem muito pedestre e nenhuma passarela segura para essas pessoas passarem a pé por esse trevo aqui do bairro Guarujá. Aí fica complicado, né? É isso aí, Marcelo Antônio e Davi Ferreira foram lá hoje de manhã, fizeram vários flagrantes e agora horário de almoço estão lá novamente. Marcelo, conta pra gente, tá perigoso mesmo o negócio? Tá sim, Dani, em qualquer horário na verdade, né? Mas especialmente nos horários de pico, pela manhã, agora no horário de meio-dia e no fim de tarde também. A gente já tá aqui há alguns minutos observando o movimento, já vimos várias pessoas aqui atravessando, correndo risco. Agora, exatamente nesse momento, não tô enxergando ninguém fazendo essa travessia de forma arriscada. Mas enquanto a gente esteve aqui, tiveram muitos trabalhadores que saíram das empresas aqui ao redor e estavam fazendo isso, né? Atravessando de um canteiro pra outro com esse perigo todo, né? Que vocês veem aí, ó, com muito movimento de carros, né? Muito movimento de gente que vem da marginal da BR-277, que vem da Avenida Tancredo Neves, ciclistas que se arriscam bastante porque, além deles mesmos, estão com a própria bicicleta, né? Então a gente acompanhou tudo isso, não só hoje, não só agora no horário de meio-dia, mas hoje pela manhã também. Vocês conseguem ver na imagem do Davi Ferreira, lá atrás, uma pessoa atravessando a BR lá, ó? Lá naquele ponto é um dos mais perigosos, viu? Porque imagina com o movimento todo da BR, a pessoa atravessa ali e a saga dela continua, né? Porque existem outras vias que ela precisa atravessar até chegar aqui a esse lado que dá acesso ao bairro Guarujá. Geralmente a pessoa fica ali alguns minutos esperando pra ver o momento mais seguro pra atravessar, só que como o fluxo de carros é intenso, aguarda muito tempo ali, ó. Ele conseguiu passar pro lado de cá, passou até com uma certa tranquilidade, mas tem gente que precisa dar uma corridinha ali pra conseguir. Enfim, são várias as pessoas que precisam fazer isso em vários momentos do dia, se arriscando. Então, a gente preparou uma reportagem mostrando como foi hoje cedo essa travessia das pessoas. Vamos conferir, então? É um trevo importante que liga a Avenida Tancredo Neves ao bairro Guarujá, dá acesso ao aeroporto de Cascavel e a ligação para a BR-277. É um ponto bastante movimentado de todos os lados. Logo pela manhã ou no fim de tarde, quando muita gente precisa se deslocar para o trabalho, o perigo reina, especialmente quando se trata de pedestres e ciclistas. Em poucos minutos, são muitos flagrantes. Gente se arriscando, atravessando de um canteiro para outro. E são muitos. Atravessou um pedaço, tem que encarar mais uma parte. Ou é pelo gramado, ou é disputando espaço com os carros na pista. Não é diferente com quem está de bicicleta. É um pouco complicado, só que agora eu já acostumei, mas no começo era bem, dá um pouquinho de medo. Ainda mais esse horário de saída, é um pouco complicado, sim. O pessoal sai do núcleo ali, tem muitos que vão de bicicleta, tem outros que vão de a pé, tem o carro dele próprio, mas na verdade é um grande risco aqui. Porque não tem lugar, tem hora que a gente espera, espera, fica uma hora esperando. É bem complicado, daí os caras não respeitam a gente, tem outros que nem respeitam ninguém aqui. São trabalhadores das empresas ao redor, ou ainda pessoas que vão em direção à Avenida Tancredo Neves, para usar a pista de caminhada. O César mora perto do Trevo há nove anos, e atravessa esse ponto praticamente todos os dias. A gente tem que atravessar todo dia com as crianças para trazer para o colégio aqui no Guarajá, eu moro no Esmeralda, e todo dia a gente tem que atravessar, ou a pé ou de carro. Quando a gente preta para você a pé, que não tem o carro, fica difícil atravessar, porque se tornam bastante faixas, não é só uma faixa para você prestar atenção. Ou você atravessa pela grama, ou atravessa pela faixa, porque não tem nenhum acostamento de lá para cá, nem daqui para lá. Embaixo do viaduto ali também é só as faixas, não tem um acostamento seguro para a gente atravessar. Se torna difícil. Quem passa por esse local com frequência vê a necessidade urgente de ser feita uma obra aqui que privilegie o pedestre e o ciclista. Esse é um trevo que existe há décadas, mas que só tem recebido melhorias na pavimentação, enquanto todo o resto está carente de investimentos. Acho que uma cicrofaixa aqui no meio do gramado, uma passarela, umas faixas de pedestres com segurança ou acostamento, para a gente poder andar no acostamento, porque aqui é só a faixa mesmo.